Ok, vamos dar prosseguimento aos nossos exercícios de relaxamento. Esse exercício pode ser feito um pouco mais rápido ou ele pode ser feito um pouco mais lento. Eu vou fazer de uma forma mais rápida aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. A minha intenção é fazer com vídeos curtos, ok? Então, você vai esticar o braço esquerdo e vai tensionar esse braço esquerdo. Isso, tensiona, tensiona, como se você estivesse transformando esse braço esquerdo em uma barra de ferro. Tensiona, tensiona, isso, força, 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 isso, tensiona, relaxe, relaxe. Permita que esse relaxamento percorra todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Como se fosse uma onda de relaxamento que sai do braço e vai para todo o seu corpo. Isso, inspire e tensiona o braço novamente. Tensiona, 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 mais, mais, dez vezes mais, tensiona. Relaxe, 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 imaginando que o seu braço se transforma num pano. Isso, relaxe, deixe novamente e mais profundamente que esse relaxamento percorra todo o seu corpo. Isso, inspire pela terceira vez e tensiona novamente o braço. Tensiona, tensiona, tensiona. Relaxe, 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 relaxe. Permita mais uma vez que o seu braço estenda esse relaxamento para todo o seu corpo. Isso. Agora, você vai permitindo que esse seu braço comece a descer. Quando ele tocar na sua perna, você vai dizer relaxe, relaxe, relaxe. Relaxe, dez. Relaxe, 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 relaxe. 3, relaxe, 2, relaxe, 1, relaxe, 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 permita mais uma vez que o relaxamento do seu braço percorra todo o seu corpo, guarde essa sensação para que você possa usar em outras ocasiões, mas o importante agora é você visualizar o futuro, visualize você nesse estado de relaxamento daqui a dois dias, o que você está fazendo, com quem você está conversando, que desafio você está vencendo, imagine agora, daqui a duas semanas, você nesse estado de relaxamento, resolvendo seus problemas, ou seja, os seus desafios do dia a dia, conversando com as pessoas, falando o que você pensa de uma forma relaxada e agindo dessa forma relaxada e dinâmica, imagine você daqui a um mês, dessa forma relaxada, imagine você daqui a três meses, imagine você daqui a um ano, imagine você daqui a um ano, agindo dessa forma relaxada e dinâmica, relaxe, relaxe, relaxe e relaxe. Obrigado. Obrigado.